Fala galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai visitar Broodemother em conjunto com nossos amigos Tamina e Jampezi. Então vamos lá sumonar a bichinha aqui. Basicamente a gente está levando meus espinas, que são de descarte, eles não são status muito bom, então não é os que eu quero manter. Além do que espina é um bicho nojentão, eu acho pelo menos. Então vamos levar eles lá para morrer a princípio, vamos ver se eles morrem ou se sobrevivem. Também está indo uns rex para apoio, que eu vou ficar montado nele. Desculpa. E também outra mina e o Jam está levando deles para ajudar a matar, né? Um dia eu venho sozinho aqui, vamos ver se a gente consegue matar ela. Primeiro de tudo então é desembarassar eles, que sempre os dinos vêm para a arena e ficam sempre presos. Agora vamos lá iniciar a batida. O Jam não trouxe, vou dar esse aqui para ele, para ele subir e matar. Então galera, deixo vocês aí com o vídeo agora, enquanto a gente bate nele. Tchau. 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 muito o que ficar falando, né? É só ficar apertando aqui no mouse e dando clique até passar o tempo ou morrer toda a vida dela. Aproveitar esse tempo, então, para avisar vocês, quem ainda não viu no aviso da entrada do server, que agora, no final do mês de fevereiro, o desenvolvedor do mod Capitalism avisou na Steam que vai ter algumas mudanças. O mod dele vai reunir todos os mods em dois ou três apenas, mais por tema. E então, quem tem contratos ativos nas mesas com itens, na mesa de venda de dinos, na venda de itens, na venda de ovos, o que quer que seja, é bom vocês limparem a mesa para não perder de uma hora para outra. O dinheiro que a gente farmou em todo esse tempo não vai ser perdido desde e que ele não esteja armazenado dentro das mesas, porque as mesas vão sumir agora no final do mês. Então, se você tem algum item armazenado dentro dela, ele não falou o dia exato que isso vai acontecer. Então, pode ser no dia 25, pode ser no dia 23, pode ser no dia 28, eu não sei. Por garantia, então, procure manter a mesa vazia para evitar a perda de dano de itens de vocês lá. Agora, no dia 28, então, a gente vai ter que refazer as mesas. Não sei se é dia 28, enfim. Quando ele lançar a atualização do mod, a gente vai ter que reinstalar os mods e as mesas antigas vão acabar sumindo. Então, limpem elas antes do final do mês para não perder nenhum dos seus itens, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Continuamos batendo, já passou da metade de vida dela, só continuar batendo aqui até ela morrer. Quase entrei dentro dela. Tchau. 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 mais uma vez, vamos mais uma vez matar ela até para formar os elementos, já vamos repetir então a dose. Bom pessoal, estamos aqui de volta, então vamos lá enfrentar de novo a Blood Model, já passou alguns dias, eu estou gravando a narração depois dos vídeos, como o primeiro vídeo ficou meio curtinho, a gente está indo lá de novo e eu vou juntar as duas visitas no Easy ali na Blood Model num vídeo só para vocês verem. Esse segundo vai ser mais complicado, vocês vão ver que não vai ser tão fácil de matar ela quanto foi no primeiro, uma porque não está os hacks do Tamina, ou ele está, não lembro direito, mas a aranha não ficou presa no meio dos dinos como no primeiro vídeo, que facilitou bastante, agora no segundo vai ter um esparrame de bicho por aí e vai ser mais difícil, muito fácil, então fiquem com o vídeo. Olha só, já de saída eu não consegui subir no Rex, para poder ficar batendo nela lá, mas daí eu peguei a bazuca e comecei a dar uns tiros nela, de bazuca mesmo, que dessa vez eu trouxe ela junto. Teve bicho que caiu lá embaixo, daí olha só lá embaixo no canto da tela, embaixo sendo atacado pelas aranhas, mas foi mais desorganizado dessa segunda vez. E aí 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 Vou descer ali para dar uma mão no naquele espino que está apanhando das aranhazinhas e tentar trazer ele para cima para bater lá na na Broodmother. E aí Errei Não acertei Quebrou minha bazuca Trouxe duas Não quis trazer a bazuca melhorada que eu fiz com a Blueprint do Tamina nossa senhora, quanta aranha morta, porque não sabia o que ia acontecer olha só, esse aqui quase foi pro saco ficou na capinha da gaita a vida dele tem que recuperar a vida dele antes de levar ele lá pra cima e ainda ficou preso por isso que eu disse que espino é bicho nojentão qualquer coisa ele prende vamos tentar levar ele lá pra cima recuperar a vida dele e tentar levar ele lá pra cima pra bater na broodmother caindo mais bicho ainda por isso que eu disse como eu tô fazendo a narração depois de ter feito esse vídeo, eu disse que era mais difícil olha só a logística como ficou tem pouca gente batendo neles lá em cima um monte de gente aqui embaixo e vocês vão ver que ainda pode piorar acompanhem aí dar a volta aqui por trás e levar esse aqui pra bater lá nela olha só essa galera aqui tudo presa ó não tem como destrancar eles cuidem só o aperto que vai ser pra destrancar esses bichos olha só eles não saem, estão tudo pra seguir, não saem aqueles rex ali, os espinos estão trancados e os rex são fortes, eles não são fracos como o espino eles tinham que estar lá batendo, eles tinham que estar lá batendo na broodmother vamos ver se por lado de cá eles saem também estão presos, olha só vamos ver como vão fazer pra destrancar um espino faleceu mas esse aqui deu a volta e consegui trazer ele pra bater aqui já passou da metade a vida dela eu acho que agora vai vai ser mais fácil vou tentar puxar os outros agora se bem que esse aqui tá morrendo eita aí, agora sim agora ela caiu, agora todo mundo vai agrar nela ali vai ficar bom vou pegar esse rex aqui vou subir lá pra morder ela vamos lá agora é só finalizar aqui toda a galera mordendo ela vai vai dar bom vamos terminar essa tarefa tem oito minutos e meio ainda pela frente então é mais mais que o tempo necessário mais que o tempo necessário mais que o tempo necessário pra nós matar todo mundo aqui mais dez dá pra contar até mais dez elementos na conta nossa cada aranha easy ela dropa dez elementos e desbloqueia o engrama do tech replicator como o engrama eu já tenho ele é desbloqueado no vídeo anterior e os dez engrama daquela lá também agora mais esses dez engrama aliás, dez engrama não dez elementos, né dez elementos que ela que a broodmother anterior dropou e mais dez dez que eu já tô contando como se ela tivesse morta vou subir no bicho errado são vinte já vai dar pra fazer alguma coisa eu acho eu nem tô sabendo quanto custa pra pra craftar cada um até porque eu só só desbloqueio o tech replicator tem que ir nos nos outros bosses ali pra gente ir desbloqueando as outras partes do 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 traje do tech tier mas vamos devagar ó ela tá indo tem vinte por cento de vida menos de vinte por cento daqui a pouco ela já morre também como eu falei antes de uma hora dessas eu quero vir sozinho aqui porque até agradeço muito aí a ajuda do Tamina e do Jampes sempre que eu vou nos bosses eles estão juntos estão ajudando nós ontem eu inventei de ir na caverna sozinho acabei morrendo quando eles estão juntos é mais seguro então agradecer a ajuda deles aí mas eu vou daqui pra frente daqui pra frente não eu vou trazer alguns vídeos comigo sozinho pra ver se eu consigo matar ela solito quase no finalzinho quase terminando de matar ela aqui mais umas mordidinhas e terminamos aí pessoal finalizado tarefa cumprida então agradecer quem assistiu até aqui se não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like esse foi o vídeo então da gente matando duas vezes a Broodmother no Easy fica aqui o meu abraço pra vocês um abraço até a próxima e fui tchau tchau